Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Flávia Menezes, eu sou gerente de marketing do grupo Rede Amazônica, cuido das emissoras de Rondônia e também do Acre, no total de oito emissoras. A gente está aqui apoiando e acreditando no evento Campus Party, que é um sucesso em outras edições, em outros lugares, e aqui é muito importante para nós estar aqui presente e trazer o grupo entre os seus principais veículos, a TV, a internet, rádio, portal, Amazônia, Fundação Amazônia, então são várias empresas que compõem o grupo Rede Amazônica e a gente acredita na tecnologia, a gente acredita que o futuro está na tecnologia, está nas startups, está na interação com o nosso público. A gente vai falar um pouco sobre a rede, um pouco sobre um aplicativo, que é muito importante para nós, que eu estou na rede, e também de um programa de startups, Acelera Amazônia. Então, entre as empresas do grupo Rede Amazônica, a gente tem a Rede Amazônica, que é a afiliada Globo, a gente está presente no estado em seis emissoras, além de Porto Velho. O G1, que está presente em todas as empresas do grupo, e hoje a Rede Amazônica compreende cinco estados da região norte, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e o Amazonas. CBN Amazônia, que também está presente aqui, Porto Velho e Guajara Mirim. O AmazonSat, que é a nossa TV satélite, que é exibida não só para os estados da região norte, como também para todos os 56 países que recebem o nosso sinal satélite. O Portal Amazônia, que é o portal do AmazonSat, onde estão todas as notícias aí plugadas para todo mundo. E a Fundação Rede Amazônica, que faz ações e cursos na área de mídia, comunicação e tecnologia. A Rede Amazônia, aqui em Rondônia, está presente em Porto Velho, Ariquemes, Giparaná, Cacoal, Vilhena e Guajara Mirim, compreendendo seis emissoras no total do estado e 23 municípios cobertos. O sinal de Porto Velho vai para mais 23 cidades. Esse ano, 2018, a gente chega em mais 24 cidades. Então, vai ficar quase que 100% de cobertura do estado com o sinal da Rede Amazônia. A gente vai falar do Tô na Rede. Alguém aqui já pensou em ser repórter? Sim? Essa é a grande porta de entrada para ser repórter, para a emissora e para as empresas do grupo. Então, se você não tem o aplicativo, é super fácil. O aplicativo Tô na Rede foi criado com esse objetivo de interagir com as pessoas, para que as pessoas possam mandar suas pautas, criar notícia, ser notícia. Então, a ideia é que qualquer pessoa, de qualquer lugar, tendo um celular, se não tiver um celular, um computador, acessa a internet, ela faz uma pauta, que a gente chama jornalisticamente, e faz a notícia e manda para a gente. Para vocês terem ideia, a gente já teve mais de 100 mil downloads do aplicativo do Tô na Rede. E mais de 15 mil pautas lançadas no aplicativo. Então, significa que onde você estiver, aqui da Campus Party, onde você está sentado, baixa o aplicativo, faz a notícia, coloca a Não Tô na Rede. Hoje, cerca de 20% das pautas nossas são vindas do aplicativo. Então, você está aqui na Campus, estou aqui, vou participar do workshop de robótica, faz um vídeo, pega esse vídeo, coloca a Não Tô na Rede, ele vira notícia. Então, todas as notícias que são postadas são compartilhadas no aplicativo. Então, você pode colocar lá, as outras pessoas vão ver, e algumas dessas notícias viram pauta. Então, a ideia é que as pessoas gerem informação de qualidade e tragam informação que, às vezes, não chega para nós. A ideia do aplicativo, tem um ano que foi criado, é justamente você chegar, ver uma notícia, acontecer um acidente, vai ter um concurso, vai ter alguma premiação, você está participando de alguma ação importante e interessante, o aplicativo vai lhe possibilitar gerar essa notícia. Então, você vira repórter. Você pode aparecer também, você pode se informar, olha, estou aqui no bairro tal, estou acompanhando uma ação muito legal que está sendo feita, e aí vocês podem gerar essa notícia. O aplicativo é um aplicativo leve, então, vocês podem baixar tranquilamente no celular. O legal de estar no celular com o aplicativo é que vocês podem, a qualquer momento, jogar a notícia para todo mundo, para conhecimento das pessoas, e você pode fotografar e filmar do aplicativo. Com ele, você se transforma em um dos nossos repórteres. Pode representar o seu bairro, a sua escola, o seu trabalho. Vem interagir com a gente, e é muito fácil. É só selecionar um tema e compartilhar o que é novidade. Ah, não esquece de mandar o seu contato, que as nossas equipes da Rede Amazônica vão te ligar, e o seu assunto pode virar matéria na TV. Baixe o aplicativo, vire notícia. Estou na rede. Você já tem o aplicativo no celular, quem tem aqui? Já postaram notícia? Ou só acompanham as notícias? Né? Bom, estou na rede, é bem fácil. Assim que você baixar o aplicativo, você vai para essa tela de login. Você pode logar com seus acessos das redes sociais. Você pode ter esse acesso, fizer o login. Ou você pode entrar com uma nova senha e fazer um cadastro. Esse é a página de acesso no celular. E aí você tem também a página de acesso no computador. Você acessa autonarede.tv. E lá você também vai fazer o cadastro. E aí vai gerar a sua notícia. Você só vai baixar o vídeo ou a foto do seu computador e colocar no aplicativo. Então, você informa se a notícia, qual foi a pauta que você selecionou. Baixa o vídeo, coloca esse vídeo lá no ar. Descreve o que é que você está fazendo, diz onde você está, informa o Estado e vira pauta. Lá você pode ver notícias de toda a rede. Não só de Rondônia, mas você pode também ver notícias geradas no Acre, notícias geradas em Roraima, notícias geradas no Amapá e notícias geradas em Manaus. Então, há uma possibilidade de você ter essa visão de tudo o que está acontecendo na região norte, onde a rede amazônica está presente. Aqui é a página, se você entrar pelo computador, de notícias. Essas são notícias geradas em Rondônia. Você pode postar lá. Fica seu nome, sua foto, seu vídeo, seu recado, o que você quiser postar. É legal você já, aqui na Campus Party, pegar essa informação e já colocar essa informação no ar. Pode colocar também com a hashtag Campus Party R.O. E ir lá, notificar que você está a notícia. A gente está aqui com a nossa campuseira do G1. E aí, uma notícia relevante, pertinente, ela já pode pegar e já publicar também, porque a gente já está fazendo transmissão do Campus Party em tempo real. Então, assim, vocês podem virar notícia a qualquer momento. Estou na rede, pode ser baixado em iOS ou Android, na plataforma do seu celular. Bom, entre os projetos do Grupo Rede Amazônica, a gente tem várias linhas aí de projetos. A gente tem o Lê Mais Um, que eu acho que já é de conhecimento de vocês, porque o Lê Mais Um é o projeto nosso voltado para a educação. Então, a gente está arrecadando livros. Porto Velho está chegando a 20 mil livros arrecadados. Desculpe, Rondônia está chegando a 20 mil livros arrecadados. E esses livros vão virar bibliotecas para comunidades ribeirinhas, para escolas que não têm acesso. A gente está pensando em fazer bibliotecas itinerantes e levar esse pedacinho de leitura para muita gente que está precisando. Então, é um projeto bacana. Quem quiser contribuir está disponível. E aí vocês também podem participar. A gente vai começar o período de instalação das bibliotecas. A comunidade pode ir. Então, é um projeto bem interessante. Além do Lê Mais Um, a gente tem o Acelera Amazônia. Como a gente está na campus, e a campus está bem voltada para a tecnologia, o Acelera é um projeto nosso que começa em duas etapas. A gente vai de setembro agora até fevereiro de 2019. Depois volta em abril e segue até agosto. É um projeto que vai ter 12 startups na linha de aceleramento, de aceleração. Ele está dentro da sustentabilidade, na linha do empreendedorismo. E ele tem um projeto... No seu planejamento, são cerca de 2 milhões de reais reservados para todo o projeto. Então, as startups que vão participar do Acelera, elas vão ter acompanhamento, orientação, e vão deixar de ser projeto, e muitas provavelmente já vão ficar empresas atuantes. É uma parceria da rede amazônica com mais três empresas. E o objetivo é transformar essas ideias em empresas de fato. 12 startups em 14 meses vão estar sendo preparadas. Então, se alguma startup aqui de Rondônia quiser participar do projeto, pode mandar um e-mail para o grupo, dar a sua ideia, a gente vai ver como é que vai ser a interação. Essas startups serão selecionadas. Hoje já tem 34 inscritas para participar do Acelera. E já estão participando de alguns encontros para ver se a ideia é legal, se dá para desenvolver, para vocês terem um pouco de noção do que é que está rolando. Tem empresas que estão colocando sistemas para controle de biodiesel, para controle do tempo. Então, há ideias de startup que são sustentáveis, porque a ideia é que as startups sejam sustentáveis. E o Acelera vai ajudar essas startups a se desenvolver. Então, com treinamentos, elas vão passar por quatro módulos aí de treinamento e desenvolvimento. Outras empresas vão estar ajudando com capital para que essas startups possam começar a empreender. Na linha do Acelera, a gente tem o Semente da Inovação, que são aulas de robótica. O Guido Aguiar, que é do Manaus Tech, está aqui, inclusive, na Campus Party, o nosso parceiro. A gente está todos os sábados com crianças dentro da Fundação Rede Amazônica, levando esse conhecimento em robótica, fazendo treinamento com essas crianças, dando aula de empreendedorismo, porque a gente acredita que a comunicação começa da base. O desenvolvimento do nosso futuro começa da base. Então, são as crianças que vão desenvolver o futuro mais adiante. Então, a gente começa aqui com o Semente da Inovação. E aí, como parceiros, a gente tem a Fabric, o INDT, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento, levando para esse programa, o Programa Prioritário de Economia Digital. Foi lançado em fevereiro de 2017. E esse programa leva o empreendedorismo, o desenvolvimento das startups, num grupo de ações em parceria com a Acelera. Então, a ideia é que essas 12 startups, daqui a 14 meses, já estejam funcionando de fato. Elas vão estar alojadas dentro da rede amazônica, nos prédios da sustentabilidade, levando essa comunicação, levando esse conhecimento e esse empreendedorismo. A gente tem uma ideia da TV, como muito, acho que a maioria, principalmente o lado de cá, não conhece a TV dos seus primórdios, lá que não tinha controle remoto, que a TV girava um botãozinho. E hoje a gente já está numa tecnologia de TV tout. A TV, antigamente, você só vinha em casa, hoje você leva a TV no seu bolso, ela está no seu celular, ela está no seu iPad, ela está no seu computador. Então, essa mobilidade, a TV vem ganhando isso com o tempo, ela vem se modernizando. Então, a rede amazônica, pioneira, como sempre, está no Globoplay. Então, se você tiver assinatura do Globoplay, todos os conteúdos da rede amazônica já estão disponíveis. É a primeira emissora das afiliadas Globos, são 123 afiliadas no Brasil afora, que está no Globoplay. Então, é possível você ver os nossos telejornais, nossos conteúdos, nossos programas locais, na plataforma, na sua mão. Hoje, a gente pode ver TV ao vivo, mas a gente também pode ver TV offline. Então, para a galera jovem aí que curte os programas, a nossa programação é vasta, é grande. Então, a gente tem acesso a essa comunicação da nossa mão. E a TV, ela busca sempre estar próximo, integrar a Amazônia, integrar as suas comunidades. Então, quando você pensa que a TV, ela está bem longe de você, a gente entra com o tom na rede e a gente dará oportunidade ao nosso telespectador ser o nosso repórter. Se vocês tiverem a oportunidade de baixar o tom na rede, vocês vão ver que muita gente está dizendo que é obrigada, porque a minha ideia virou pauta, virou um quadro no jornalismo. Então, vocês vão ver que as pessoas são ouvidas. Não é uma plataforma que vai colocar a informação lá e que ninguém lê e que ninguém faz um filtro para virar matéria nessa informação. Então, a rede amazônica está aí. Ela está no... Você pode acessar o site do grupo. Você pode acessar o nosso G1. O G1, R.O. é aqui do Estado. E aí tem o G1 de cada praça. Tem notícia, você tem acesso. Normalmente, o que está na TV vai para a internet. Às vezes, o que está na internet vai para a TV. Eu acho que vocês devem lembrar da matéria da Casa Avião, que saiu no Fantástico, que passou daqui. A Casa Avião foi uma matéria gerada pelo G1. Então, foi uma matéria do G1 que foi para a TV. Então, sempre as plataformas se comunicam. Seja uma matéria do CBN no rádio, seja uma matéria do G1 na TV, seja uma matéria gerada pelo AmazonSat, que o AmazonSat traz muitas pautas locais, programas que você conhece o nosso Estado, que é muito grande. Eu estava vendo a palestrante anterior falando que ficou muito pressionada com Rondônia. E eu, particularmente, estou em Porto Velho há pouco tempo. E aí eu falo com entusiasmo de Porto Velho. Porque as pessoas não têm a dimensão do que é a região norte, que é uma região muito rica. Muito rica em economia, muito rica em agricultura. Eu vim do Nordeste, e aí uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é a quantidade de água que a gente tem. A gente tem muita água, a gente tem muito rio. E no Nordeste não é bem assim. Você tem um rio ali, está meio sofrido, aí seca, só enche de vez em quando. Porque essa abundância é a riqueza da nossa região. A Amazônia é vida. A gente estava tentando fazer uma interação com vocês, mas questões técnicas a gente não conseguiu. E uma das perguntas nessa interação é o que é a Amazônia para você em uma palavra. E aí a gente fez com um grupo de pessoas e todo mundo ficou, meu Deus, em uma palavra. Por quê? Porque é muito grande a Amazônia. Às vezes a gente não se dá conta do contexto que a gente está. E o grupo tem essa preocupação. Então vale a pena vocês conhecerem. A gente está de portas abertas no grupo. Se vocês quiserem conhecer a emissora, manda, não estou na rede, uma informação para o jornalismo. A gente marca, vocês conhecem. Todo mundo quer conhecer o estúdio, quer conhecer os apresentadores, quer ver como é que funciona. E a TV é uma caixinha mágica. É muito curioso, porque o que é lançado ali vai para o satélite, chega na sua casa, e tudo é feito com muito cuidado, com muita atenção. A gente está com pessoas aqui da área comercial, da área de TI. É uma célula. A gente interage. Então, um comercial, por exemplo, para estar no ar, ele tem um caminho do anunciante a passar pela área de operações, a ir para a programação, a estar no ar. Sem as áreas, a gente não consegue deixar isso disponível para vocês. E a nossa programação, esse ano, a gente lançou o Partiu Amazônia, que aí não sei se vocês estão acompanhando, do sábado de manhã, entre o Como Será e o É de Casa, o último episódio foi sobre Porto Velho. A gente tem mais dois episódios de Rondônia, nessa temporada e nesses próximos meses. E vai ter municípios do interior também, aí no programa. E é uma oportunidade da gente conhecer o nosso estado, que é muito grande. Rede Amazônica é isso. Nosso objetivo principal é promover o desenvolvimento e a integração da Amazônia nos estados que a gente está presente. A gente leva comunicação onde não tem. As pessoas costumam dizer que a TV é aberta, já passou um filme que eu já vi. Mas a gente fala, às vezes, da nossa realidade. Existem comunidades que não têm acesso à internet, não têm acesso ao DVD. E aí a televisão é o caminho que ele tem acesso à informação. Tem uma blogueira, Jojo, que falou recentemente que ela super achava que todo mundo conhecia, porque ela tem milhões de seguidores. E era isso. Na verdade, ela descobre, quando ela vai para uma comunidade aqui, no Amazonas, que a dona da casa não conhecia Jojo. Então, ela fez, meu Deus, como é que eu vou fazer para a minha informação chegar até ela? Aí foi conhecer a casa dessa dona de casa, com o marido, o marido é seringueiro. E aí ela vai, casa simples, mas aí ela chega na sala. O que é que tem na sala? Uma TV ligada aonde? No encontro. Então, ela mesma, como blogueira, falou assim, Ah, eu não chego na casa da dona Maria, mas a Fátima chega. Então, a televisão vai em lugares que a gente, às vezes, está acostumado, porque tem no celular, pegou, está com o sinal digital disponível, que foi outro ganho de tecnologia para nós. Hoje, eu acho que é inviável você ver um sinal que não é digital. Você vivia sempre com o sinal analógico. Aí, quando você tira o gostinho do sinal digital, aí você não quer mais. Quando olha o sinal analógico, diz, meu Deus, que imagem ruim. Porque você olha e acha que a imagem está turva, que a imagem está feia, porque é uma imagem de qualidade. Então, o sinal HD, ele vem trazer essa qualidade para as pessoas. E é um investimento, um investimento tecnológico. E a gente não consegue fazer isso sem vocês, nossos telespectadores. É vocês que chegam na nossa casa, é vocês que fazem as coisas acontecerem. Um grande exemplo de audiência nosso, que foi a Avenida Brasil, a Avenida Brasil foi um retrato do que as pessoas vivem e do que as pessoas querem consumir. Eu lembro do final de Avenida Brasil, que eu estava trabalhando e fui para casa desesperada para assistir o final da novela. E aí, eu olho na rua, não tinha ninguém. Eu olhava, não tinha carro, não tinha nada. Parecia que estava o mundo deserto, todo mundo assistindo a Avenida Brasil. E a gente se pega nisso. A gente se pega no conteúdo de entretenimento, a gente se pega no conteúdo de educação, o jornalismo, porque o nosso jornalismo local, ele é importante. A gente, hoje, se você ficar sem ver notícia um dia, parece até que o mundo virou várias páginas de um livro. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu... E aí você, meu Deus, aconteceu várias coisas em muito pouco tempo. E coisas, às vezes, que mexem com a gente, mexem com a nossa vida, mexem com o nosso cotidiano. É isso que faz a TV acontecer. A TV é muito versátil. Ela se molda, ela se muda, ela tenta interagir, ela tenta chegar até você de alguma forma, e ela está lá. Então, o Tô na Rede é um caminho para você fazer parte desse acontecimento. A TV, seja nas suas N plataformas, ela se faz de notícia. E a notícia é importante. É muito engraçado quando você olha a retrospectiva do ano, porque o ano passa muito rápido. O ano começou, mas já estamos em agosto. O Réveillon foi um dia desse. Aí você olha o final do ano e fala, meu Deus, já? Que a gente já está em agosto, daqui a pouco. Meu Deus, setembro, daqui a pouco Natal, tudo começa a se iluminar e acabou o ano. Funciona assim. Então, quando você olha o final do ano, a retrospectiva, você vê que passou um milhão de coisas, que aconteceram o ano inteiro. E aí você se dá conta de quanta coisa aconteceu, de quanta coisa passou e de como o mundo está girando. Eu lembro, isso aí não vou dizer idade, tá? Eu lembro do computador quando ele mudava a cada quatro meses. Aí era o processador, era o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. E aí você comprava o computador hoje, achando que estava abafando. Três meses depois, ele já não valia mais nada. Porque já tinha um processador novo. Hoje está dando mais uma estabilizada. estabilizada. Você vai no I5, I7, I10, mas não muda tão rápido a chave como mudava antes. Então, as coisas estão bem mais... As versões são melhores do que era na época. Vocês não pegaram a internet discada, graças a Deus. Não tiveram que passar por isso, porque era terrível. Você esperava meia hora para conectar. Hoje, se demora um segundo para abrir a página, a gente está tendo um infarto. A gente já está quase morrendo. Eu disse, meu Deus, meu computador está lento. Funciona assim. Eu estava, antes de começar a apresentação, usando a internet no Wi-Fi do celular. E aí você dá um desespero. Porque você diz, meu Deus, não carrega a página. Ou então a página carrega, aí aparece um gráfico. Aí aparece... Você está morrendo ali. Então, hoje, para a gente, as coisas têm que ser rápidas e ágeis. O pessoal do G1 sabe disso. Aí sobe uma notícia agora, dois minutos sobe outra notícia. Depois sobe outra notícia. Depois vai para outra notícia. E muitas das nossas pautas vão para o G1 Nacional. Vão para o G1 Rede. E aí fica no G1 Rede dois minutos. Porque depois vem uma outra pauta que tem relevância e vai subindo. E a notícia vai acontecendo. Então, o Grupo Rede Amazônica está muito feliz e está na Campus Party. A gente apoiou o evento com todos os nossos veículos porque acredita na tecnologia. É a primeira edição da Campus aqui na região norte. Naquela dúvida de se... Ai, meu Deus, será que vai rolar? E aí o evento está sendo um sucesso. E a gente está feliz por participar desse marco. Que certamente vai acontecer em outras Campos. E a gente vai estar aí no circuito tecnológico do país. É isso, pessoal. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Não? Todo mundo... Tem uma máxima que diz assim. Não existe pergunta boba. Tem bobo que não pergunta. Tá? Não, pode repetir, por favor. Eu estou na rede. Você pode enviar vídeo, imagem e texto. Exatamente. Você faz a chamada da sua notícia. É meio como se você fosse... Eu acho que está na microfonia. É mesmo que você fosse o repórter. Você faz a chamada de pauta. Você coloca o texto da sua notícia. Não necessariamente você precisa colocar foto ou vídeo. Mas é claro que com foto e vídeo a matéria fica mais completa. Então, você pode colocar a imagem adicionada àquele texto. Um vídeo adicionado àquele texto. E aí, você manda para enviar e ele vai para ser postado no site. E essa pauta ou essa matéria, ela leva o crédito de quem enviar? Quem postar? Ela leva o crédito de quem enviar. Normalmente, no jornalismo, quando essa matéria que foi gerada, adulto ou na rede, essa matéria foi enviada por João Fonseca, do bairro Tal. E aí, eles fazem a matéria em cima da pauta. E eles informam que foi um telespectador que gerou essa notícia. E informa, faz o feedback para quem enviou a postagem. Sim, eles enviam informando quando vai sair a matéria, se vai para o ar, se vai ser publicada. No próprio site, a gente tem declarações de telespectadores que informam assim, ah, obrigada por vocês terem postado minha notícia, foi legal, vocês atenderam o meu pedido. A gente consegue encontrar na pauta do Tô na Rede. Uma frase aí para a gente fechar e o meu contato também, que o conhecimento é o único bem que ninguém tira de você. Então, aprender é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque isso vai estar com a gente, isso é uma riqueza nossa, não é um bem material e ninguém pode roubar da gente. Então, quanto mais a gente aprender, mais a gente compartilhar conhecimento e mais a gente ensinar, mais a gente vai se tornar pessoas melhores para o futuro. E o futuro é sempre agora, então a gente sempre tem que pensar no amanhã como se fosse hoje. Obrigada.